Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os componentes aí do grupo, olha, bom dia Cristiano, olha o Domingão aí, olha o Pacujarro, olha o Pacujarro que eu estou por aqui, em algum lugar do Brasil, bora Cristiano aniversariando, é isso aí Cristiano, bora pipoca, bora pipoca, olha o Pacujarro, bora Marcelo, dá um alô para Marcelo aí, dá um alô para Marcelo, e dê um alô domingão para Cristiano, aniversariante, manda um alô para Cristiano aí, é isso aí Cristiano, estou por aqui, na reta, estou na reta, estou na retinha aqui no Choupinha, em algum lugar do Brasil, procurando a senha do Wi-Fi, é isso aí, estou procurando a senha, se eu achar, aí eu falo para vocês, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para me agradar, bom dia pipoca, tu está armado, pipoca, tu está armado, não é brinquedo não, não é brinquedo não, tchau!